Então, o papo é reto. Passado é história. Você sabe por que o Ricardo Teixeira não colocou o Corinthians na Libertadores como campeão brasileiro? Porque todos os campeões brasileiros são classificados para Libertadores, não diretamente para a FIFA, para a Tóquio, qualquer lugar que for. Sempre foi assim, desde 1960. Você sabe por quê? Porque o Corinthians, mano, foi eliminado pelo Palmeiras. Ele ia ser eliminado duas vezes pelo Palmeiras em 2000, cara. Eles quiserem evitar a tragédia. Então, por que eles não colocaram o Palmeiras, campeão da Libertadores, para disputar o torneio mundial de 2000? Porque o Palmeiras, antes da final da Libertadores, eles já fizeram o modo de classificatório, por medo. Puto, o Palmeiras vai ganhar a Libertadores e vai jogar um mundial no final do ano. E chegar em janeiro, vai jogar outro mundial? E se ele ganhar tudo? Ia ser bicampeão já com uma Libertadores, né? Cara, foi tudo questão de medo. Eles sempre fizeram de tudo para não enfrentar o Palmeiras. A história dos gambás é essa. 8x0 em 33, entendeu? 4x0 em 93, várias finais. Fregueizão. Fizeram de tudo. Eles ganharam o mundial? Mano, veja lá, mano. MSI. Kia. Sorobicha. Ó. Ó os patrocinadores do mundial. ISL. Trafic. Olha os nomes, olha os nomes. Ricardo Teixeira, Eurico Milanda, Joseph Breiter. Certo? O que eles fizeram? Olha só, depois, os escândalos. Aí foram lá, o Lula em 2003, eu vou fazer o Corinthians ser campeão da Libertadores, eu prometo, votei em mim. Aí, gambasada, flamenguista, tudo votou, né, mano? O cara ganhou. Aí foram lá, montaram um time, tomou dois pau do River Play. Dois pau do River Play. Foi lá, atrás de quem? Kia, pra Portelis, masquerã. Ainda ganharam um brasileirão roubado. Tiraram os pontos do Internacional. Que vergonha, né, mano? Eles que mexeram na manipulação, foram caguetados e mesmo assim conseguiram ganhar, né, mano? Caralho. Manipulação total. Manipulação total, banheiridade. Tudo roubado, mano. Ô, Lula, só no governo da Dilma conseguiu. Ô, Romano, desde 2003, a promessa do Lula, vocês vão conseguir o Libertadores em 2012? Quanto dinheiro, cofre públicos. Vocês tentaram, hein, gastaram com aquela merda. Fizeram arena, tudo com o dinheiro de São Paulino, Palmeirense, Santista, Fluminense. O dinheiro dos pessoal, tudo que vota no Brasil. Pegaram o dinheiro pra construir aquela bosta. Ainda pegaram o entulho do Palestra Itália. Que historinha medíocre. Gambasada. Sem Lula, sem PT, vocês vão ganhar o quê? Quem vai roubar agora os cofre públicos, as merendas escolar, pra vocês terem algum título? Vocês não têm nada, né? A FIFA segura a mobiozão. Vocês é lavagem de dinheiro, mano. Todo mundo que se envolve com vocês, arrancou dinheirinho do povo. Gambasada, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Né? Palmeiras não tem as mesmas atitudes que vocês, não, mano. Você tá entendendo? A história do Palmeiras é limpa. É limpona. É limpona.